Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui ao nosso estudo de antenas, tá certo? Então eu coloquei aqui para começar um sistema de telecomunicações, na verdade um sistema de transmissão de sinais de TV, então um estúdio de TV, transmissão de radiofrequência, uma antena transmissora, uma antena receptora, um receptor, um decodificador e aqui o aparelho de TV. Então, em aulas anteriores, nós já estudamos a propagação de uma onda no espaço livre, ou em qualquer material na verdade, estudamos também a propagação guiada em linhas de transmissão, LT, ou em guias de onda. O nosso objetivo aqui é estudar as antenas. Então, a antena, ela faz a transição entre propagação guiada e propagação no espaço livre, no caso da transmissão. Na recepção é exatamente o contrário. Então, as antenas, elas são usadas para transmitir e receber ondas eletromagnéticas. Elas fazem, então, a transição entre transmissão guiada e transmissão através de radiação eletromagnética no espaço livre. E as antenas são projetadas de modo a acentuar a radiação em algumas regiões de interesse e de suprimir em outras que não tenham interesse que vá algum tipo de sinal para lá, tá certo? Então, a antena, na verdade, ela faz uma transição suave entre propagação guiada e propagação no espaço livre. Se não houvesse a antena, a onda chegaria ao final da linha de transmissão, enxergaria um circuito aberto e sofreria reflexão total. Então, a antena, ela faz essa transição suave. É alguma maneira de, não deixa de ser, um dispositivo de adaptação para que a onda continue fluindo para frente e não sofra reflexão até que ela se desprenda da antena e seja lançada para o espaço livre. Existem, obviamente, diferentes tipos de antenas. A gente vai estudar muitos tipos de antenas aqui nessa parte da matéria, nessa disciplina. Nós vamos começar com o tipo mais simples que se pode conceber. É uma antena teórica, na verdade, não pode ser implementada completamente na prática. É a antena isotrópica. A antena isotrópica é uma antena ou uma fonte pontual que radia a energia, a potência, igualmente em todas as direções. Na verdade, eu posso até aproximar, na prática, a antena desse tipo, mas construir uma antena que seja perfeitamente isotrópica não é possível. Então, é uma antena teórica e é uma antena, muitas vezes, utilizada como referência para avaliar a propriedade e as características de outras antenas que existem na realidade. Então, aqui eu tenho a antena, é um pontinho aqui no centro, e essa antena radia, então, uma onda eletromagnética. Todas as ondas eletromagnéticas radiadas por antenas são ondas esféricas. As frentes de ondas são esféricas. Isso vale para a antena isotrópica e, na verdade, para qualquer tipo de antena. Por quê? Porque a onda se propaga com a mesma velocidade para todas as direções. Então, a antena lança energia, o tempo vai passando. Como os campos se propagam em todas as direções com a mesma velocidade, o formato da frente de onda é esférico. Isso vale para qualquer antena. O que caracteriza a antena isotrópica é que, na frente de onda, em qualquer ponto da frente de onda, dada a frente de onda, os campos têm distribuição uniforme. A distribuição da potência se dá por igual em toda a frente de onda. Aqui tem uma representação, uma animação em 2D. É exatamente como quando eu deixo cair uma pedrinha no lago. É bem semelhante, só que daí seria na superfície. A frente de onda é circular porque a velocidade de propagação é igual para todas as direções. Se a velocidade de propagação não fosse igual para todas as direções, a frente de onda não seria esférica para uma antena. Não seria circular numa poça d'água, por exemplo. Então, a potência total radiada ou transmitida pela antena isotrópica, eu vou chamar de PT, PT em watts. Então, a potência transmitida ou potência radiada. Essa potência, ela se distribui uniformemente em toda a frente de onda. Ora, a frente de onda é uma superfície esférica. Uma esfera com raio R tem uma superfície de 4πr². Então, a densidade de potência em watts por metro quadrado é a potência total radiada dividida pela área total da frente de onda, 4πr². Então, essa equação aqui, ela vale unicamente para a antena isotrópica, que distribui o sinal, a energia, igualmente em toda a frente de onda. Outras antenas, as equações vão ser semelhantes, mas não vão ser iguais. E nós ainda vamos ver isso. Bom, para uma onda que se propaga no ar, uma onda eletromagnética, no espaço livre, a gente já viu que a densidade de potência, o espaço livre é um meio sem perda, é o campo elétrico ao quadrado dividido por 2, eta zero. Eta zero é a impedância intrínseca do espaço livre, que vale 377 ohms, ou 120 π ohms, se preferirem. Aqui, esse 2 aparece, porque eu estou trabalhando com um valor de pico. Se o meu E aqui fosse valor eficaz, esse 2 não apareceria. Então, igualando a densidade de potência dessas duas expressões, eu consigo isolar o campo elétrico e tenho, então, que o campo elétrico é radiado por uma antena isotrópica e dado por esta equação. Aqui, a gente já observa uma coisa que vale para qualquer antena. A densidade de potência decai com o quadrado da distância e o campo elétrico decai com a distância. Isso vale para a antena isotrópica e isso vale para qualquer tipo de antena. Bom, a antena, então, radia uma onda esférica. Os campos radiados por uma antena isotrópica é uma onda esférica. Dado por esta expressão, campo elétrico, função de R. R é a distância radial a partir da antena e T é a zero, uma constante, dividido por R, cosseno de ômega T menos beta R. Vocês veem aqui que não tem atenuação exponencial, porque o espaço livre é o meio sem perda. Ainda assim, diferentemente do que acontecia com a onda plana uniforme, aqui eu tenho um decaimento do campo com a distância. Não é uma atenuação devida à perda, mas é simplesmente devido ao fato de que a potência está se espalhando numa área cada vez maior, idem para o campo magnético. Para obter o campo magnético, eu simplesmente divido o campo elétrico pela impedância intrínseca do espaço livre. Aqui está, certo? Então, as conclusões são as seguintes. Numa onda esférica, os campos decaem com a distância à fonte. Isso vale para qualquer onda esférica, certo? A densidade de potência decai com o quadrado da distância. Também vale para qualquer antena. As frentes de onda são superfícies esféricas. Como eu falei, a velocidade de propagação é igual para todos os lados. A frente de onda é esférica. Também vale para qualquer antena. Para uma antena isotrópica, especificamente, as amplitudes dos campos e a densidade de potência são constantes, ou seja, têm distribuição uniforme nas frentes de onda. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção que os campos decaem com a distância. A densidade de potência decai com o quadrado da distância. Esse decaimento não se deve a perdas. É mais ou menos como quando se faz uma bolinha de sabão. Só para a bolinha de sabão. A quantidade total de água da bolinha é constante. Mas, à medida que eu vou soprando, ela vai ficando cada vez maior. A espessura da bolinha fica cada vez mais fina, certo? Não é que eu esteja perdendo água. É que a água está se espalhando em uma área bem maior. Exatamente o que acontece aqui com as ondas esféricas, certo? Como eu disse, então, a antena isotrópica é uma antena de referência. É uma antena puramente teórica. Mas já serve para ilustrar o conceito de onda esférica. Uma antena que já é mais próxima de uma antena real, mas ainda não é uma antena real, é o que se chama de dipolo infinitesimal. Também conhecido como dipolo ideal, ou seja, não é real, ou dipolo hertziano. O que é o dipolo infinitesimal? É um elemento de corrente de comprimento L, tal que L é muito menor do que o comprimento de onda. Então, aqui eu tenho um pedacinho de fio, por exemplo, sobre o qual existe uma corrente I de T. Esse pedacinho de fio tem um comprimento L, que eu estou dizendo que é muito menor do que o comprimento de onda. A corrente tem variação harmônica no tempo, então ela varia aqui cossenoidalmente no tempo, e zero é o valor de pico da corrente. E, característica do dipolo infinitesimal, o dipolo ideal, a corrente tem distribuição uniforme ao longo do comprimento L. Então, aqui eu tenho uma ilustração da distribuição de corrente. Independentemente da posição, a corrente tem sempre o mesmo valor para um dado instante de tempo. Isso não existe nas antenas reais. Nas antenas reais, a distribuição de corrente nunca é uniforme. Mas esse elemento, essa antena aqui, ela pode ser usada como um elemento constitutivo de antenas mais complexas. Qualquer corrente pode ser obtida através da soma de várias distribuições de corrente desse tipo ao longo de diferentes pedacinhos. Eu vou falar mais isso para frente quando estivermos estudando outros tipos de antenas. Então, a distribuição de corrente é uniforme, isso é uma idealização, não existe na prática. Existem dipolos muito pequenos na prática? Existem. Só que a distribuição de corrente não é exatamente uniforme. Está certo? Bom, aqui eu tenho uma animação, então, com os campos radiados pelo dipolo infinitesimal. Então, a gente já verifica aqui que, primeiro, a corrente variável no tempo produz campo magnético variável no tempo, campo magnético variável no tempo produz campo elétrico variável no tempo e a onda se propaga, eu tenho a energia se propaga sob forma de onda, radiação eletromagnética. A gente observa que, nesse caso, diferentemente da antena isotrópica, a energia não se propaga igualmente em todas as direções. Então, aqui, para cima, direção vertical, não tem radiação nenhuma. Idem, para baixo. Já aqui, para esses lados, eu tenho radiação máxima. Se eu imaginar aqui essa anteninha como se fosse o eixo de rotação da Terra, eu tenho radiação nula para os polos, polo norte e polo sul, e a radiação máxima se dá na região do Equador da Antena. Está certo? As ondas radiadas por antenas são ondas esféricas. Então, é interessante trabalhar com coordenadas esféricas. Aqui está um sistema de coordenadas. Eu tenho um sistema de coordenadas cartesianas, x, y e z. Tenho um ponto, o meu ponto de interesse. Esse ponto, em coordenadas cartesianas, ele pode ser completamente definido pelas coordenadas x, y, z. Mas, se eu trabalhar com coordenadas esféricas, eu posso definir o mesmo ponto usando outras três coordenadas, que são a distância radial, a partir da origem, r, o ângulo de elevação, θ, é o ângulo que o raio aqui faz com o eixo z, com o eixo vertical, e o ângulo de azimuth, φ, é o ângulo que a projeção do raio no plano x, y faz com o eixo x. Então, essas são as três coordenadas esféricas, r, θ e φ, uma distância e dois ângulos. Então, r é alguma coisa que varia desde zero até infinito, certo? Então, aqui eu estou representando diferentes superfícies de r constante, para diferentes r. θ varia de zero até 180 graus, zero até π radianos. Aqui eu estou representando diferentes superfícies para diferentes valores de θ. E, finalmente, φ varia de zero até 360 graus, zero a 2π radianos. Aqui, então, as superfícies de φ constante. Bom, um ponto no espaço é definido pela interseção entre essas três superfícies. Uma direção no espaço é definida apenas pelos ângulos θ e φ. Se eu fizer a interseção de um cône com esse plano, me dá uma reta. E essa reta define a direção. Então, uma direção no espaço é definida apenas por θ e φ. Isso é relevante, a gente vai falar mais sobre isso ainda. Está certo? Aqui eu tenho, então, o sistema de coordenadas esféricas. Está certo? O sistema de coordenadas esféricas. E aqui eu estou representando os vetores unitários nas três direções. O vetor unitário na direção radial, eu chamei de AR, que aponta para onde R está crescendo. O vetor unitário na direção θ, Aθ, que aponta para onde θ está crescendo. E o vetor unitário na direção φ, na direção azimutal, Aφ, que cresce para onde φ está crescendo. É muito similar a coordenadas cartesianas. Em coordenadas cartesianas, eu tenho o vetor unitário I, que aponta para onde x está crescendo. Então, I é igual a gradiente de x. O vetor unitário na direção y, J. J é igual a gradiente de y, aponta para onde y está crescendo. E é idem o k. Então, esses vetores unitários, eles são... O AR é igual a gradiente de R, aponta para onde R está crescendo. E tem módulo unitário. I, idem o θ, idem o φ. Está certo? Quais são, então, os campos radiados por um dipolo infinitesimal? Bom, para fazer a análise, nós teríamos que utilizar as equações de Maxwell. Nós não vamos fazer a análise completa aqui. Eu vou simplesmente apresentar os resultados. Então, o nosso objetivo é, tendo um dipolo infinitesimal, com uma corrente que varia cossenoidalmente no tempo. Certo? Um dipolo bem pequeno. Meu objetivo é calcular os campos radiados. Aqui eu representei as componentes de campo elétrico, E, R, Eθ e Fi. E tem também as componentes de campo magnético, que não estão representadas, mas, só para não complicar a figura, mas que também devem ser calculadas. Está certo? Fazendo isso, então, a análise, utilizando as equações de Maxwell, utilizando... Dá para utilizar coisa como potencial, vetorial, magnético, etc., que foge um pouco do escopo do que a gente quer ver aqui, a gente consegue obter as equações dos campos radiados pelo dipolo infinitesimal. Então, aqui eu tenho a equação do campo elétrico. Certo? Então, tem uma componente na direção radial. Certo? Eta zero é a impedância intrínseca do ar. Beta, que aparece aqui na equação, é a constante de fase no ar, 2π sobre λ. Tem o fator que depende do ângulo θ. Tem outro fator que depende de seno de θ. Tem parte que decai com R ao quadrado. Parte que decai com R ao cubo. Parte que decai com R. E Φ igual a zero. Então, são equações relativamente complicadas. Isso é só do campo elétrico. Tenho também do campo magnético. Campo magnético, eu tenho apenas uma componente não nula. HR e Hθ são nulos. Eu tenho apenas Hφ. Isso é bastante razoável. Como eu tenho uma corrente para cima, o meu H, pela regra da mão direita, o meu H, ele dá voltas ao redor da corrente. Então, só tem o campo magnético na direção Φ. Também depende de seno de θ, depende de... Tem uma parte que decai com R, outra parte que decai com R ao quadrado. Certo? Então, são coisas relativamente complicadas. A gente já observa aqui que nenhuma equação depende do ângulo Φ. As equações dependem apenas de θ. Não depende do ângulo Φ, porque a minha antena tem simetria de revolução. O que acontece para diferentes valores de Φ é absolutamente irrelevante por conta da simetria. Então, essa antena, os campos radiados, não dependem do ângulo Φ. Dependem apenas do ângulo θ e também dependem da distância radial. Está certo? Aqui nós temos uma representação dos campos radiados por um dipolo infinitesimal. Então, aqui nós temos o dipolo infinitesimal, o campo magnético dá voltas ao redor do dipolo, ao redor da corrente, regra da mão direita, e as linhas de campo elétrico são linhas no ar, à medida que, uma vez que elas se desprendem da antena, não tem umas cargas elétricas livres, as linhas de campo elétrico também são linhas fechadas. As linhas de campo magnético são sempre linhas fechadas. As de campo elétrico, enquanto estão presas a uma superfície metálica, elas estão ligadas às cargas elétricas. Uma vez que elas se desprendem, não tem mais carga livre no ar, elas são também linhas fechadas. Então, campo elétrico e magnético, um varia, o outro varia, um produz o outro e eu tenho a propagação de energia eletromagnética. Está certo? Então, nessa aula eu vou dar uma parada aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar com o estudo dos campos radiados por um dipolo infinitesimal e vamos falar sobre as regiões dos campos. Até lá então, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!